Você conheceu o namorado da Nanda lá em Amsterdã? Ah, conheci. O Léo. Leonardo era o nome dele, mas todo mundo só chamava ele de Léo. Quem era esse sujeito? Ah, um estudante brasileiro, como tantos que tem lá. Brasileiro? A Nanda falou que ele era da Inglaterra. Ah, não. Não, a senhora deve ter entendido errado. Os pais dele moram na Inglaterra, eles têm negócios lá em Londres. E ele também ia muito pra lá, a Nanda me contou. Mas ele e a família, eles são brasileiros. Ricos? Parece que sim. Parece que a gente é de dinheiro. Se mandou. Pois é. E eu também fiquei horrorizada. Ele se comportou muito mal. É, ele cuidou do lado dele, né? A Nanda que foi uma tonta e se deixou enganar. Ela foi ingênua. Ela se apaixonou, ela acreditou nele. Garotas assim, que se apaixonam de uma maneira cega. Que engravidam sem ter condições. E depois voltam pra casa dos pais. Garotas assim, não são tontas. Eu tenho um outro nome pra isso. Eu acho que são... São despreparadas. São sem defesa. São... São imaturas. Ela nunca quis me ouvir. Bom. Será que eu posso conhecer o menino? Ah, claro, claro. Por favor. Por favor. Não, 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 não. Como é que ele chama? Francisco.